Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje é 7 de setembro e onde a gente está? Estamos no sítio. Viemos aqui de novo e hoje espero conseguir mostrar todos os plantinhos que a gente plantou no outro final de semana. A gente deixou o carro também lá em cima. E veio a pé, o Kaique também veio. Olha lá o Kaique lá atrás. Deu que a gente for fazendo aqui. A gente comprou umas mudinhas de hortifruti que a gente vai plantar aqui e vou mostrar tudo para vocês. Então já aproveita, curte, compartilhe e não deixe de deixar seu comentário. E vamos para o vídeo. Chegou a hora de preparar a terra e estão todo mundo na batalha. Olha, aqui é nosso canteiro de cebola e aqui do lado a gente vai plantar as outras verduras. Eu já mostro o que nós compramos de mudinha. A gente já limpou. Carpimos e tiramos os matos dos lados aqui. A gente já fez aqui uns murchãozinhos. E agora é hora de plantar. A primeira que a gente vai plantar é as mudinhas de cenoura. Foi uma dúzia de mudinha de cenoura. Vai plantar nesse murchãozinho aqui. A cenoura acho que dá mais ou menos aqui, né? É, não precisa ser tão distante, né? Eu fiz muita coisa, né? Vai sobrar um pouquinho. Olha, filha. Olha o pai plantando ali, ó. Olha, já se plantou. Olha. O pai já fez o buraquinho. Olha isso, pega aqui, ó. Aí você já solta ele aí, ó. Com a mão se enterra. É, só que com a mão segura, você se enterra. Ó, assim, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Soltou aqui, ó. Você pega. Lá desse do lado. Tá vendo? Agora. Mais ou menos. Aqui, ó. Vamos ver se você aprendeu. Aê, garoto. Tá muito perto, filho. Um pouquinho mais longe. Dá uma apertadinha nela aí, pra não cair. Coloca mais terra, filho. Deixa eu ver assim. Se eu cair, nós perdeu, né? Vem aqui? Vem fraquinha, né? Às vezes vem uma a mais. Acabou. É, pode ser aí. Ó, pega. Não, não, acho que não é filho. Aê. Aê. E que ela filmou, você pode pegar com as duas mãos. Não, Kika, vai arrancar. Ó, chega mais terra agora. Chega mais terra nela? Sim. Você vê que é rá. Chega. Isso. Agora vamos pra próxima as mudas. Aqui, mãe. É. É longe, né? Mãe? Uhum. É. 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 Aperta, filho. Você aperta dos lados. Ó, Caí que tá plantando repolho roxo. Desse daqui veio uma dúzia de repolho roxo e uma dúzia de repolho branco. Chega mais terra, filho. É. É repolho verde. Então, ficou assim a nossa hortinha, ó. Aqui tem... Começamos com os repolho aqui. Ó. Tá tudo misturado. O repolho verde com o repolho roxo. Aqui tá a cenoura. A cenoura tá separadinha. Aí, aqui também tem mais uns repolho. Sei lá, hoje pra focar tá difícil. Aí, aqui a gente não fofou a terra. Só plantou. Fofou o lugar que plantou. Aí, ali fizemos tipo de um canteiro. Ó. Bem fofadinho. E terminando de plantar o repolho aqui. Ainda, a parte que a gente limpou, sobrou terreno ainda. Porque a gente se empolgou. Falar empolgado tá aqueles dois ali, ó. Então, foi essa a nossa plantio de hortaliças. O que vocês acham? Será que vai produzir aqui? Que a gente não vai ter como ficar aguando. Uns outros regando, né? Esperamos que produza alguma coisa. O que vocês acham? Essa é uma experiência. Se der certo, daí a gente traz mais e planta mais. Mas esse é o comecinho. Estava me lembrando ali pra explicar pra vocês porque que a gente escolheu o repolho e a cenoura pra plantar. Porque se for plantar alface, como a gente demora a vir aqui, o alface é muito rápido. Depois que ele tá no ponto de colher, rapidinho ele estraga. E o repolho, a cenoura, não. A gente chegou ali no ponto de colher, você tem um tempo ainda que você pode colher que ela não estraga, né? Então, ela se mantém ali. Então, se a gente vir e ela tá na época, dá pra colher. Se a gente demorar um pouco pra vir, ela vai tá ali, pronta pra colher. Então, é um produto que você tem uma colheita mais prolongada. Pra nós que vem pouco tempo aqui, né? Então, por isso que a gente escolheu essas hortaliças. Espero que dê certo. E depois, quando tiver... Se essas aqui dê certo, a gente escolhe mais outras. Tem couve, né? Aqui dá pra plantar couve-flor, brócolis, que também demora um pouco mais. Mas a nossa experiência foi com essas três, né? O repolho é verde, o repolho roxo e a cenoura. Aí, se der certo, a gente planta mais coisas. E deixa aí nos comentários qual outro hortaliça que vocês acham que a gente deveria plantar que daria certo nesse plano, assim, de colheita prolongada. pra gente fazer um teste aqui pra ver se a gente colhe alguma coisa. Porque aquelas abobrinhas de árvore também é muito rápido. Até pensou. Porque a gente já plantou machixe e a gente não conseguiu colher. Porque passa muito rápido. Mas deixa aí nos comentários alguma indicação de hortaliça que a gente pode plantar e ter uma colheita um pouco mais prolongada e aproveitar dela. Espero que vocês tenham gostado. Se já gostou, curte, compartilhe e um grande beijo. Tchau, tchau pra vocês.